Música Agora há pouco a Polícia Civil anunciou a prisão de Júlio César Alves dos Santos de 29 anos conhecido como Júnior Lacraia Ele é acusado de ser o autor do homicídio que vitimou Alexandro Silva dos Santos de 38 anos conhecido como Cabo Léo Segundo informações da própria Polícia Civil ele teria sido entregue por familiares com medo de morrer Mas nega a participação no crime O delegado Flávio Albuquerque justificou o pedido de prisão do acusado O Ministério Público e o Poder Judiciário acataram a sugestão e a representação dessa prisão por ela ter sido necessária para as investigações Nenhuma hipótese foi descartada, a não ser essa que eu expliquei aos senhores Que pelas provas que nós colhemos é pouco provável ter sido um latrocínio, um roubo Mas no mais, todas as linhas de investigação estão sendo observadas, investigadas Júnior Lacraia é ex-presidiário e teria cumprido pena por tráfico de drogas A polícia diz que a prisão do acusado não conclui as investigações É possível que seja expedido um mandado de prisão renovando essa prisão Ou a decretação da prisão de outras pessoas